Música Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. 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 Eu errei, eu errei. Foi a prova mais viva que todos nós, principalmente eu digo eu, né? Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei, 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 eu errei, eu errei, eu errei. Os filhos da casa, por favor, uma lembrancinha, um mimo pra mãe. Onde é ae? 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 e vai fazer muito sucesso na tua vida e na vida de todos nós. E parabéns pela coragem, pela determinação, pelo amor, por estar estalendo todo mundo. E pra mim é um orgulho estar acontecendo dentro da nossa família. Obrigado. Eu não sou de muitas palavras, mas quero parabenizar a ti por essa obrigação. A gente está há dois anos comigo. E o orixá faz tudo como tem que ser, na hora que tem que ser, e no momento certo. Nós não estamos aqui pra receber comentários de ninguém. Se falarem, o orixá lhe se encaminha de tudo. Eu te desejo que a tua mãe traga no jarro dela, pra ti, tudo o que é de bom. Tudo o que é de mais melhor, tudo o que é de próspero, de abundância, não só financeira, mas da saúde, do equilíbrio e do teu amor próprio. Que tu volte a te enxergar como tu sempre foi e como tu sempre é. Obrigado. 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 Obrigado, Dr. Francisco e toda a nossa família. Parabenizo aos netos que também estão de obrigação. É que os orixás deem pra vocês o melhor. Eu não digo o dinheiro. Porque o dinheiro eu acho que é uma consequência do nosso trabalho, do nosso esforço. Que vocês tenham força. Força nos braços, força nas pernas, pra ir em busca dos objetivos de todos vocês. e sabendo que nas adversidades o orixá estará com vocês não é porque algo deu errado é a culpa do axé, é a culpa da mãe de santo não a vida ela segue o curso e tem que seguir, bom ou ruim é com o orixá sempre parabéns pra vocês eu quero paralelizar vocês, a casa os filhos e dizer como eu cumprimento eu acho que sempre foi eu acho que no fundo tu também sabia quem era eu acho até honroso da tua parte tu fez, porque naquele momento o tamanho de santo disse que era o certo respeitou aquela feitura naquele momento e até pra enfim evitar a falação é o mesmo ocultar porque acho que por isso que eu digo que no fundo tu sentia porque tu ficou com o ocultar os ocultar estavam no búzio dela então quem um dia sentou ali pra ser atendido por ela era o ocultar os primeiros que foram feitos então é o mesmo ocultar então é o mesmo tempo não foi desfeito porque eu acho que no fundo o dependizado com certeza alguma coisa que vai levar disso então eu espero que sejam agora é andar pra frente como tem que ser e seguir a tua vida parabéns vamos ver oi oi Boa noite. 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 Boa noite.